Um dia, sua vida vai passar rapidamente diante dos seus olhos. Certifique-se que vai valer a pena assistir. Há um lugar na Terra onde fica o ponto mais ao sul de todo o planeta. Conhecido como o fim do mundo, para chegar lá, você tem que dominar os quatro elementos da natureza. Terra Água 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 Obrigado.